R7, toca aqui ela, DJ R7, toca, toca aqui ela R7, toca aqui ela, em São Paulo, toca, toca aqui ela Caralho, Leló tá muito louco, tá na onda do baseado Caralho, Leló tá muito louco, tá na onda do baseado Tá tirando a roupa, tá dançando, tá ralando a buceia, tá no teto do carro Caralho, Leló tá muito louco, tá na onda do baseado Caralho, Leló tá muito louco, tá na onda do baseado Tá tirando a roupa, tá dançando, tá ralando a buceia, tá no teto do carro R7, toca aqui ela, DJ R7, toca, toca aqui ela R7, toca aqui ela, em São Paulo, toca, toca aqui ela Oh, e lá na 17 o balinho da Marconi, só funciona assim Já que tá no clima de distribuir, vou passar o serofini Então, passa a xereca em mim, passa a xereca em mim Esfrega a xereca em mim, assim, assim Então vai, passa a xereca em mim, passa a xereca em mim Esfrega a xereca em mim, assim, assim R7, toca aqui ela, DJ R7, toca, toca aqui ela R7, toca aqui ela, em São Paulo, toca, toca aqui ela O R7, criminoso, né? Fudido, que fode a vida delas, porra O R7 onde chega, ele faz mavú O R7 onde chega, ele faz mavú Pau nelas, pau nelas, pau nas filhadas Pau nelas, pau nelas, pau nas filhadas Ela quer foder com o tio R Essa porra vai pegar Agora é tio R no bagulho Puta que pariu, puta que pariu A novinha da 17 tá sentando no fuzil Puta que pariu, puta que pariu A danada da Marconi tá sentando no fuzil R7, toca aqui ela, DJ R7, toca, toca aqui ela R7, toca aqui ela Em São Paulo, toca, toca aqui ela Gelança funk épica, moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista Tamo junto, tá ligado